Olá amigos, 13 de outubro de 2019, Legítima Defesa em Foco. Importante notícia, novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, a respeito, evidentemente, daquilo que nos interessa aqui. Esse decreto é importante principalmente por dois pontos cruciais. Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui do decreto número 10.030, datado de 30 de setembro. Em primeiro lugar, ele finalmente atende a um pedido ingente que temos feito há tanto tempo aqui, ao revogar do decreto 9.845 o parágrafo 9 do artigo 3º. Por que que é importante? Já explicamos, aquele artigo, esse parágrafo, aliás, do artigo 3º do decreto 9.845, indevidamente, passou a proscrever a possibilidade de aquisição de armas de fogo longa por pessoas comuns, que é um absurdo completo. As pessoas passaram a não poder comprar espingardas e carabinas, mesmo que de calibres permitidos. Demorou, mas o nosso pedido finalmente foi atendido, foi ouvido pelo presidente da república. E esse mesmo decreto revoga também o decreto 9.493 de 2018, ou seja, o decreto até então vigente, mas até então editado, mas não vigente, tinha sua vigência suspensa, que era o regulamento de fiscalização de produtos controlados, e que substituía, portanto, o decreto que baixou o R.105. Aquele decreto, então, 9.493, que nunca chegou a entrar em vigência, agora vira natimorto, porque é revogado pelo novo decreto. Era importante fazer isso, porque as normas corredentes eram tantas que era praticamente impossível a convivência harmônica, sob o ponto de vista jurídico, entre o decreto 9.493 e os três decretos, quatro decretos recentes, do presidente Bolsonaro a respeito da questão das armas, a respeito da regulação da lei 10.826. Por outro lado, embora nós tenhamos que fazer uma análise muito aprofundada, evidentemente, do decreto, é muito complexo, fica desde logo claro que ele mantém alguns pontos questionáveis. E o ponto que nós podemos apontar de imediato como o ponto mais questionado desse decreto, é exatamente o fato de que ele continua a tratar o tiro desportivo como atividade apenas formal e apenas de alto rendimento. Ou seja, o decreto, de acordo com o seu teor estrito, afasta qualquer possibilidade de que a prática do tiro desportivo possa ser interpretada como atividade lúdica, como atividade não formal, como atividade não sujeita aos critérios de alto rendimento. Por que isso está errado? Muito simplesmente isso está errado porque a Constituição da República, ao tratar do desporto no artigo 217, afirma com todas as letras que é dever do Estado brasileiro fomentar práticas desportivas formais e não formais também. E não formais também. Então as práticas desportivas não formais ficam abrigadas na Constituição. E como é que isso se cristaliza na lei que regulamenta a disposição constitucional? Cristaliza-se na lei 9.615 do ano de 1998, que logo no artigo 1º diz que o desporto brasileiro aplange práticas formais e não formais. E mais, no parágrafo 2º diz que a prática desportiva não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes. Querem mais clareza do que isso? Então vamos ao artigo 2º. Que trata dos princípios fundamentais do desporto nessa lei. O artigo 2º diz que o desporto como direito individual tem como base os seguintes princípios. Inciso 4º. Tem vários. Vamos ao inciso 4º. O da liberdade. O princípio da liberdade. Expresso pela livre prática do desporto. De acordo com a capacidade e o interesse de cada um, associando-se ou não à entidade do setor. A lei é claríssima. E a lei atende ao comando constitucional do artigo 217. E a lei vem a ser violada pelo artigo 51 do decreto. A constituição, então, nem se fala. Seria o mesmo, senhoras e senhores, guardadas as devidas proporções, de estabelecer num decreto que o futebol, por exemplo, fosse, passasse a ser considerado um desporto apenas formal e apenas de alto rendimento. Ou seja, proscrever, mediante decreto, a atividade lúdica, a prática lúdica do futebol, do clube da esquina, do futebol do quarteirão, do futebol do bairro, do futebol de fim de semana, do futebol do encontro dos amigos ou das amigas. É uma violação constitucional nítida. E é espantoso que o presidente Jair Bolsonaro mantenha essa linha de pensamento no novo decreto, que seria uma oportunidade para corrigir muito mais coisas ruins do dispositivo legal que temos no momento. Nós vamos continuar a influenciar, a tentar influenciar. Nós vamos continuar a tentar demonstrar essas impropriedades. Vamos continuar na nossa linha de frente. Comemoramos aqui o fato de que o presidente da república finalmente nos ouviu e corrigiu defeitos. Mas, lamentamos, entre outras coisas, e a análise do decreto todo ainda demora um pouco, entre outras coisas, a configuração do artigo 51 do decreto novo, que não corresponde ao comando constitucional e ao comando legal. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa. Obrigado.